Mudanças que interessam a todo o trabalhador brasileiro. Revisão de benefícios temporários do INSS vai representar para o governo federal uma economia de mais de 3 bilhões de reais. Vão passar pelo pente fino, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. A medida provisória é uma tentativa do governo federal para reduzir gastos com a manutenção e concessão de benefícios do INSS como aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Pela MP, o governo fixou em 120 dias o prazo máximo de pagamento de auxílio-doença. Se necessitar de um prazo maior, o segurado terá de pedir com antecedência a continuidade do benefício por mais tempo. Caso contrário, será automaticamente cancelado. E fica proibida a concessão de um novo auxílio-doença num prazo de quatro meses, após a concessão do mesmo benefício nesse período. Para esse advogado especialista em direito previdenciário, o governo quer dificultar o acesso dos trabalhadores a direitos assegurados em lei para diminuir gastos com a Previdência. A lei já previa que esses benefícios teriam que ser revistos a cada dois anos. O governo agora está efetivando realmente que esses benefícios sejam revistos de fato a cada dois anos. Para quê? Para saber se aqueles segurados que estão recebendo benefícios, se eles continuam precisando ou se já recuperaram de sua saúde. Para conseguir revisar até 100 mil benefícios por mês, na mesma medida provisória, o governo estipulou uma gratificação para os médicos peritos do INSS de 60 reais por perícia realizada. O advogado, ouvido pelo jornalismo da TV Serra Dourada, acha perigoso esse tipo de incentivo. Todas as vezes que você premia alguém por um resultado, esse resultado pode vir em desfavor do segurado. O governo federal nega que esteja cortando benefícios para tapar o rombo nas contas públicas. Mesmo assim, já fez as contas. Espera economizar mais de 3 bilhões de reais por mês com a suspensão de benefícios que não passaram por revisão nos últimos dois anos. A medida provisória já está em vigor. E segundo o advogado, Célio Mendes, quem se sentir prejudicado pelas novas regras deve recorrer à Justiça Federal. Ninguém está privado ou cerceado de buscar a Justiça para ver o direito seu resguardado ou garantido.